Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Pela carinha vocês já estão vendo que é um Arrume-se Comigo vídeo de hoje E não é um Arrume-se Comigo qualquer, é um Arrume-se Comigo para o meu primeiro plantão na emergência clínica Eu estou muito feliz, cheio de coisas para falar para vocês, falar do meu processo para chegar até aqui E por aí vai, então já estou aqui com o meu café Vamos lá, começando com o cabelo, que está o mais desafiador aqui do meu cabelo Para arrumar ele eu vou precisar de um borrifador com água e de um gel Eu vou usar o gel de babosa, que é um dos meus gels favoritos da vida É um gel bem levinho da Salon Line, ele é liberado da linha Tô de Cacho, se vocês ainda não conhecem E a babosa é um componente super hidratante Esses dias meu cabelo estava muito ressecado, vocês podem ver, ele está cheio de frizz assim Porque eu estou pegando muito sol no dia a dia, estou fazendo visita domiciliar Então esse gel de babosa hidrata bastante e faz aquela camada de brilho no cabelo, sabe? Não parece que você está com o cabelo com vários day afters, então é isso que eu vou fazer E ele é basicamente o gel que eu estou usando essa semana inteira, gente Como ele tem esse pote menorzinho aqui, eu sempre levo ele para a colônia porque é fácil de fazer penteado por lá E eu não preciso levar muitos produtos, né? Sim, gente, deixa eu falar do começo, tá? Agora são 5h30 da manhã Eu estou um pouco, já meio atrasada, mas eu acordei 5h da manhã O meu plantão é às 7h E eu estou animadíssima, gente Estou com um pouco de nervoso, sim, confesso Porque é a primeira vez que eu vou fazer um plantão, tá? Vai ser o meu primeiro plantão Eu estava adiando bastante a questão de fazer o plantão ou não Até que eu me sentisse segura, sabe? Vários colegas meus já foram direto porque eles já estavam se preparando para isso Mas a época da minha formatura foi uma época bem conturbada, bem corrida, sabe? Eu queria pelo menos revisar as principais emergências clínicas, sabe? Que é um assunto muito grande No pronto atendimento a gente pega de tudo Pega de uma pessoa que está com a diarreia aguda, né? Está se sentindo fraca, desmaiou Pega dor de cabeça muito forte Pega cólica Cólica renal Pega infecção urinária Pega infarto Pega AVC E pega o mais assustador de todos Que é um paciente em parada cardiorrespiratória, né? E aí, essas afecções você tem que estar com tudo realmente na ponta da língua, sabe? O protocolo na ponta da língua Porque tempo é sinônimo de probabilidade de vida realmente do paciente Então eu estava... Apesar de ter visto tudo na faculdade, né? A gente sempre vê tudo na faculdade Mas não é a mesma coisa, né, gente? De você ter visto isso há um ano e meio E já está agora formado E querendo ou não, os últimos estágios da faculdade não foram relacionados com esse tema Inclusive o último estágio que eu tive foi o estágio rural Que era quase um PSF, né? Era o PSF Então eu me senti super preparada para trabalhar onde eu estou trabalhando agora direto Que é na unidade básica de saúde Porque foi basicamente uma continuidade do que eu já estava fazendo na faculdade como estudante E estava um pouco nervosa em relação aos plantões Porque era algo que eu tinha visto no início da faculdade Então eu precisei de um tempo, sabe? Estudei bastante, revisei tudo Conversei com meus colegas Decorei dose de remédio Porque o pior, gente, são as doses Porque a gente estuda Ah, na parada, no primeiro... A primeira droga que você usa na parada é a epinefilina, né? A adrenalina Só que aí você não tem que saber só isso Você tem que saber que a adrenalina tem uma ampola assim, assim, assim Que você dilui E aí vai ficar uma concentração de 1mg por ml E aí você vai dar de 2 a 5mg E que vai ficar uma concentração de 1 para 1 E aí você precisa dar uma ampola Que a segunda droga é a amiodarona E aí você vai dar duas ampolas para um adulto Que vai dar 300mg Porque a ampola tem 150mg Então essas coisas você tem que... Essas coisas mais práticas, sabe? Que a gente acaba estudando De uma forma mais teórica Decorando os medicamentos Mas sem tanta preocupação em decorar as doses Porque, querendo ou não, você vai acabar esquecendo Nessas coisas você decora À medida que você vai usando realmente Então eu quis realmente dar o meu primeiro plantão Quando eu estivesse segura E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz Porque eu estou saindo de casa Um pouco nervosa Mas, assim, super tranquila De que eu estudei De que eu sei O que for principal, assim, sabe? E mais perigoso Não só o principal Mas o que é mais perigoso realmente As afecções que eu tenho que responder De forma mais imediata Então eu estudei bastante Parada cardiorrespiratória Estudei bastante infarto agudo do miocárdio Estudei crise epilética Crise convulsiva no geral Crise de asma Todas essas coisas Estava estudando muito Estudei em Colônia E estudei aqui em Maceió também E estou me sentindo preparada Então, muitas coisas na vida Essa semana, né? Que eu estava Que eu peguei o plantão Eu estava refletindo muito sobre isso Sobre como constantemente A gente tem que enfrentar os nossos medos, sabe? Porque a gente está preparado Mas se a gente não acreditar na gente também Não vale a pena Não é que não vale a pena Não vai surtir efeito Tudo que você se esforçou para aprender Você tem que acreditar em você Essas situações, assim, da medicina Eu poderia ficar sem realmente pegar nenhum plantão Sem ter essa experiência Ficar só no PSF Mas eu quero ter experiência de medicina de emergência, sabe? Eu quero É uma coisa que pode Eu acredito que vai ser o melhor jeito Para consolidar de uma vez por todas Esses assuntos na minha mente, sabe? E só Deus sabe Quando eu vou precisar realmente, né? Fora de um hospital Fazer essas coisas E é muito importante Então Eu tive uma vez, assim Que vem ser o meu medo, sabe? Vem ser esse sentimento De que você não está preparado Acreditar em você Pagar o preço, né? Realmente estudar Abdicar em algumas coisas Para realmente estudar Vocês viram que esse mês O canal teve vídeo, sim Nunca ficou sem vídeo Mas, por exemplo Eu demorei muito De colocar os vídeos da formatura Que eram vídeos que deram mais trabalho Precisou de mais trabalho para editar Eu tive que gravar Umas cenas extras Exatamente porque eu estava Realmente me dividindo Nessas duas situações Eu não queria deixar Vocês com um vídeo meia boca Um vídeo tão importante para mim, né? E para vocês Vocês estavam esperando tanto Eu não queria deixar vocês Com esse vídeo meia boca Mas também Estava precisando me dedicar Em uma coisa mais urgente Nossa, eu estou falando muito Esse vídeo vai ficar gigante, gente Tenham paciência Pronto, gente Ficou assim, ó Ninguém nem vê aqueles frizz Que estavam aqui no meu cabelo Gigantes Graças a esse gel Eu sou apaixonada por ele Além de que o cheirinho é muito bom Ele é liberado Cruelty free E vegano Acho que ele é vegano também É sim, vegano Então vamos lá Agora eu vou fazer uma maquiagem Muito rápida, tá, gente? Eu já estou com Meus cremes todos de pele E protetor solar Se você tem curiosidade De saber da minha rotina De cuidados com a pele Eu vou deixar o link Aqui na descrição E vamos lá Eu não vou passar base Nada do tipo Eu vou usar esse corretivo Aqui da Bruna Tavares Que está sendo o meu favorito Da vida O que eu estou usando É na cor B45 Mas eu tenho várias outras cores Então, gente O plantão É num pronto atendimento, né? De urgência e emergência E eu vou dar um plantão De sete da noite De sete da manhã À sete da noite Vai ser hoje E amanhã E eu já estou tentando Conseguir outros plantões Nesse hospital Que é um hospital muito bom Um hospital que tem estrutura Sabe? É aqui em Maceió mesmo Em breve eu vou também pegar Plantões no interior Mas por enquanto Eu vou ficar aqui Por Maceió mesmo, tá? Na questão do plantão Então, essa semana Foi o seguinte Eu trabalhei de segunda Essa semana foi o seguinte Eu trabalhei durante a semana Em Colônia Como médica generalista, né? No PSF E o final de semana Eu vou dar plantão Uns dois dias Então Foi uma semana Bem puxada pra mim E bem corrida Por isso que eu até sumi Um pouquinho dos stories Porque eu estou Muito numa fase Assim Que apesar de fazer tudo Me dedicar ao máximo Eu não estou abrindo mão Da minha saúde física e mental Sabe? Então Eu fui pra academia ontem Como vocês viram É Fiquei um pouco com a minha irmã Estou tentando ao máximo Equilibrar, tá? Porque Sinceramente Eu já passei por seis anos De faculdade Literalmente me lascando Muitas vezes tendo que dormir mal É Não tomando conta Da minha saúde, sabe? Comendo mal Negligenciando mesmo A minha saúde E eu não quero fazer mais isso Sabe? Não quero mesmo Eu acho que chegou a fase De Priorizar a minha saúde Porque Até quando, né? Você vai Ficar negligenciando A sua própria saúde Já foram seis anos De faculdade Um ano e meio De De intercâmbio Aí vem Esse um ano Que eu vou ficar Só trabalhando Depois vai vir Residência E quando é Que eu vou tomar conta Mesmo de mim? Então Eu estou fazendo tudo Mas Tentando dormir cedo Tentando me alimentar bem Tentando fazer Os meus exercícios E por aí vai Eu estou olhando Aqui para baixo, gente Porque Eu estou olhando Para o espelho E eu já estou começando A ficar com pressa, tá? Porque eu sou muito pontual Não gosto de chegar atrasada Em lugar nenhum E em plantões Você não pode, né? Porque o nosso médico Anterior Está lá 12 horas Já deve estar doido Para ir embora Aí vem a bonitona Novata E chega atrasada, né? Ninguém merece Então Eu vou passar aqui Um pozinho da Vult Rapidamente O meu é na cor 04 Aqui embaixo Das olheiras Só para selar o pó Gente Eu não sei Como é o ar-condicionado lá Eu só sei Que aqui Marcel Está muito quente Então Eu vou fazer Uma maquiagem Bem simples mesmo Mas que dure, sabe? Porque 12 horas Com a maquiagem Eu vou ficar Agoniada Tenho certeza Então Eu quero fazer Algo bem Leve Eu vou passar Um pozinho Da maqui No rosto todo Ele é um pó Bem leve Só para realmente Uniformizar aqui Porque Eu estou um pouco Bronzeada Em umas partes E meu corpo Continua mais escuro Do que o meu rosto Então Eu vou passar Um pozinho aqui Só para Dar uma uniformizada E também para Manter a pele sequinha Por mais tempo Se eu transpirar, né? Vamos para Minha sobrancelha Que eu deveria Ter feito Mas não fiz Ela está Uma calamidade Mas a gente Segue Segue firme Não pode se abalar Não pode se abalar Não Então Eu vou tentar Aqui Dar um jeito Mas vai ser Quase impossível Isso aqui Ficar bonito Tá Ainda bem Que eu curto O look Mais natural Tá Vou só dar Uma preenchida Bem rápida Só nos lugares Que eu tenho Uns buracos Mesmo na sobrancelha Vou pegar A mesma sombrinha Aqui Do kit De sobrancelha Da Ruby Rose E vou aplicar Aqui Na raiz Dos cílios Só para dar Uma levantada No olhar Tá? Bem de leve Pronto Eu amo esse kit De sobrancelha Da Ruby Rose Gente Amo Máscara de cílios Eu vou aplicar Essa daqui Da Candice Belenice Que tá sendo A minha favorita Da vida Que é a máscara Alongadora Essa máscara Maravilhosa Gente Pra finalizar Gente Eu vou usar Um pouquinho De bronzer E blush E iluminador Eu vou pegar Esse daqui Que é um pó escuro Da Fit Me Que eu amo Ficar rapidamente Nas bochechas Ele é super Pigmentado Então mesmo Sem estar com base Ele dá Uma profundidade Legal aqui No rosto Eu gosto muito E dura muito tempo Na minha pele Pelo menos Um pouquinho Aqui na testa Eu tô usando Aqui a minha Necessaire De maquiagens Que eu uso Pra levar Pra colônia Sabe Que eu tô usando No momento Pra fazer Uma maquiagem Durante a semana Só maquiagem Logo quando ele Foi lançado E não vivo Sem E vou usar Aqui o iluminador Da Playboy Eu tô amando Essa paletinha Gente É muito boa Mesmo Eu misturo Esses dois Aqui de cima E coloco Aqui de leve Um pouquinho No nariz Um pouquinho Aqui Batom Gente Eu vou usar O Bella Da Pausa Pra Feminices Porque é um batom Neutro Que combina Com absolutamente Tudo Tava com Hidratante Labial Aqui E ficou Assim Gente A maquiagem Espero que vocês Tenham gostado Vou ver se eu consigo Mostrar o meu look Pra vocês lá fora Mas se não der É bem simples Uma blusinha branca Básica Com uma calça Preta Também social Básica E o meu tênis Da Botero Um tênis super confortável Que eu sei que Não vai fazer meu pé sofrer Então Um beijo Gigante E até a próxima Tchau Tá assim Gente O look Coloquei uma calça Super confortável Esse tênisinho Também Super confortável Branco Da Botero Difícil de mostrar O look Aqui em casa Mas Tá assim Tchau 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 Tchau